Anderson, vamos ali, passear ali, do outro lado, ver uma coisinha nova, uma novidade para os brasileiros, mais um orgulho para o Brasil, vamos lá, está ali dentro da ProLine guardada, estamos entrando aqui na ProLine, vamos lá, olha o que nós temos aqui, chegou a hora, vamos revelar essa grande novidade para a Rancada Brasileira, vamos lá, olha o que nós temos aqui, Camaro de Sidney Frigo, grandão, que está aqui, recebendo manutenção para a próxima prova da NHRA, quem será que também vai andar na NHRA, Jader Crowlow com a Corvette, Corvette que agora é do Jader, e ele é o mais novo brasileiro na NHRA, expectativa Anderson? Vai ser legal, a estreia do Jader, acho que é uma emoção enorme, o cara chegar na NHRA, não é só nem um desafio, é um sonho, o Jader está louco de parceiro aí, como a gente diz, dois brasileiros da NHRA, muito legal, estamos muito felizes que a Corvette que andou tanto tempo e fez sucesso com o grandão, um carro sensacional, está agora nas mãos de Jader Crowlow, que com certeza tem muita competência para criar esse brinquedo, está super, super ansioso, está, falou, fala para o pessoal que eu vou fazer o possível lá, mas a gente conhece o Jader, né, qual a expectativa para essa corrida Anderson? Cara, a expectativa é participar, bem honestamente, porque não dá para achar que o cara vai entrar e vai ganhar. É muito disputado. Tem gente que corre há 10 anos e nunca classificou. Não está correndo para ganhar, ele quer participar. Eu acho que é assim, é o prazer de participar, estar lá junto, óbvio que se classificar, se passar alguns rounds assim, vai ficar muito feliz todo mundo, né, acho que tem potencial, mas não é só carro, não é só piloto, nem só sorte, é um monte de coisas, então... São vários fatores. Mas, cara, participar é uma vitória. Anderson, o que a gente pode falar sobre ficha técnica desses dois carros, cara? Cara, os dois carros são muito parecidos, a diferença é basicamente que esse é um chassi de Corvette, e aqui é um chassi do Tamaro. Os dois tem o motor Remy, os dois tem a mesma turbina 88, mesma eletrônica. Turbina 88 porque é limitação da NHRA. E além disso é limitado em 2,5 bar de pressão do turbo, então é por isso que fica muito difícil, não pode nenhum controle de tração também na NHRA. Então fica bem difícil botar esse carro na pista, e esse é o maior desafio mesmo desses caras. E já o carro do Grandão, obviamente, é um carro que está sendo desenvolvido muito mais... É um carro, teoricamente, tudo do melhor, assim. Agora eles estão testando uma admissão nova da Expert também, que tem dado muito certo. Certo. Ambos andam com FT Spark, já não tem mais Magneto. Cara, os carros estão top, eles treinaram já aqui, os dois carros viraram, assim, tempos muito parecidos. Anderson, fala pra gente um pouco dessa admissão da Expert. Cara, esse aqui é um projeto muito legal, porque pela primeira vez está sendo feita uma admissão realmente com cálculos, simulações em softwares e todo o estudo que precisa para tentar achar o máximo de performance. A NHRA é a categoria hoje de arrancada mais desafiadora do mundo, porque ela não pode controle de tração, ela não pode limitar a impressão de turbo, então tem que tirar o máximo da performance de cada motor. E por incrível que pareça, ninguém tinha pego e feito um estudo definitivo e muito bem feito sobre como projetar uma admissão. A maioria das empresas que, por exemplo, aqui, essa é uma admissão mais, um modelo antigo que eles usavam, eles não tinham um estudo exatamente do plenum, dos comprimentos, de toda essa parte. E o que a Expert fez, e foi e surpreendeu todo mundo aqui nos Estados Unidos, foi fazer um estudo de fluxo para todos os cilindros. Então, se a gente mostrar que, por exemplo, o pleno, ele tem tamanho diferente aqui para o fundo, o estudo de volume, a questão das duas borboletas, sem falar na qualidade de usinagem, que também surpreendeu muito eles, e foi para a pista, deu resultado, assim ó, e aqui o americano é o seguinte, foi para a pista, ganhou uma milha por hora, eles ficam enlouquecidos, e se perdeu é uma merda. E aqui, eles ficaram loucos, tanto que vão correr agora, esse final de semana com a admissão. E permitido pelo regulamento da NHRA? Claro, na verdade, não tem restrição para a admissão, porque na verdade a admissão não tem, supostamente, nada maior, menor, ela é calculada, ela é feita, projetada, ainda assim, para o que o motor precisa. Realmente deu diferença de equalização do cilindro, deu de potência, e olha, impressionante mesmo, o pessoal ficou folgado. É isso aí, pessoal, mais uma tecnologia brasileira fazendo diferença na maior arrancada do mundo, a NHRA. A expectativa é ótima para essa estreia de Jader Crowlow, na mesma prova que Sidney Frigo, da NHRA. Qual que é a prova? É Dallas e Charlotte, ele vai dar duas provas. Duas provas da NHRA, então, pessoal... Semana que vem, na outra semana, e na seguinte. Então nós vamos ficar muito atentos, principalmente na FuelTech e na Autodinâmics, porque nós vamos passar a informação, as provas da NHRA não são transmitidas ao vivo, para quem não é assinante da NHRA, mas a gente vai saber de tudo, praticamente ao vivo, do que está acontecendo. Não é, Anderson? Sem dúvida. É isso aí. E o orgulho do Brasil e também do povo gaúcho, que adora o Jader, e com certeza deve estar muito feliz com o piloto participando da NHRA. É isso aí. Parabéns. 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 Parabéns, Brasil. Valeu. Parabéns. 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 Parabéns.